Vamos lá galera, tá pro seguimento da matéria aí né, pra tá efetuando o embarque aí no terminal rodoviário do Tietê Tá 7 horas e 20 minutos né, vamos dar seguimento na matéria aí Vou destino ao terminal rodoviário do Tietê Tá um frio galera, cê tá doido hein, nossa senhora Tem um cara aqui né, nossa aqui é o 19.016, setor aí de Santa Rita, motorista Marcão Agora nós vamos tá saindo do estacionamento da rodoviária do Tietê Pra tá entrando no terminal rodoviário né, pra tá efetuando o embarque aí de São Paulo, Olímpia Vamos aí dar seguimento na matéria, pra vocês acompanhar nosso canal aí né galera, compartilhar aí ó E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia. Olimpia 720, aviação da Nubia Azul. Obrigado. Obrigado. Então, vamos tá efetuando o embarque na plataforma 19, né? O terminal do rodoviário tá cheio, hein, galera? Você tá doido, hein? Você tá doido, hein? Se embarque, hein? Ih! Chegamos aqui, galera, no terminal do rodoviário do Tietê, na plataforma 19, onde nós vamos tá efetuando o embarque aí, com destino a Olimpia, viu, galera? Tá aí, né? Vou finalizar essa matéria aí, galera. Então, nós é o segmento aí, né? 720 aí, São Paulo, Olimpia. Beleza? Aguarda nós aí, tá? Aguarda nós aí, já já voltamos, galera. Tchau, tchau.